Fala galera beleza estamos de volta com mais um vídeo aqui para vocês e o vídeo aqui é algo que vocês vão gostar muito de aprender se você quer saber é como recuperar a conta do YouTube um canal do YouTube até mesmo a conta do Gmail né que o canal tá vinculado a ela se quiser saber como recuperar ela que tem sido hackeado fica até o final desse vídeo fica até o final desse vídeo vocês ver o passo a passo é bem simples muito mais simples do que eu pensei inclusive e você consegue recuperar a conta então fique aí deixa o like se não se não deixa o like se não for inscrito se inscreva também no canal e comenta aí no vídeo que vocês acharam se você já teve canal hackeado algo do tipo primeira coisa que você vai fazer é criar um Twitter para você você baixa o aplicativo e cria uma conta no Twitter não importa se é uma conta com outro e-mail porque às vezes você já tem uma conta no Twitter mas está usando o mesmo e-mail do canal então se eles hackearem você não vai conseguir acessar essa conta no Twitter né então você vai criar essa conta no Twitter vai entrar nela caso você já tem alguma outra no seu Zé entrar na conta vocês tem ideia o canal que foi hackeado com PVP Game você vai criar e vai colocar essa conta no Twitter e vai fazer um post assim ó cadê aqui ó esse você vai seguir o time YouTube sim de time né YouTube e vai criar vai fazer um post desse jeito aqui ó a marca eles e coloca me ajudem por favor tiver conta aqui a alterar minha sem não consigo acessar mais um canal do YouTube aí eles podem colocar aqui também trocaram o e-mail e o telefone de recuperação para eles te ajudarem eles me responderam que você pode ver que eles responderam com o nome meio aleatório que Fred Oi Frederico meu nome não é Frederico mas o aré velho isso não importa velho isso não importa aí colocou lamentando que o ocorrido e tal e esperem o URL do canal para dar uma olhada você vai mandar o seu URL e eles vão te mandar uma mensagem no no DM do do Twitter entendeu vai ser uma mensagem no não post não Twitter mesmo mas uma mensagem no DM aí nessa mensagem você vai acessar ela tá eles mandam a mensagem primeiro lugar lamentamos muito você tem passado isso isso pede o endereço de e-mail do Gmail tal pra se que o que a gente pode acessar e lá eles autorizam o acesso para gente frente um formulário e pronto lá vai estar formulário pedindo as informações que eles precisam né E é só colocar lá e preenchendo tudo certinho e podem ficar tranquilo que tem algumas informações que às vezes é difícil de lembrar e eu às vezes não colocava porque era mais difícil não colocava uma informação mais próximo mas mesmo assim eles conseguiram me ajudar bastante viu aí eles enviam o e-mail né eles pedem o e-mail para eles enviar eles vão lá formar formulário você preenche e até 72 horas eles te respondem e não minto a gente preenche em até 72 horas e eles entram em contato com nós em até um dia útil um dia útil aí vocês podem ver que eu preenchi o formulário no mesmo dia no mesmo dia eles já enviaram para mim a resolução e tudo mais e conseguimos recuperar a conta e recuperando a conta gente primeira coisa que vocês fazem é entrar lá e mexer na deixar mais seguro possível que vocês conseguirem embora esse povo que fica aqui anos sabe todos os macetes mas é isso o gente é muito mais simples do que parece você só vai criar a conta no twitter escrever aquele e-mail pode colocar aquela mensagem que eu coloquei ali usa ela como modelo não tem problema usem ela como modelo e vai marcar o time youtube igual uma coloquei ali para vocês verem que vai responder e da sequência beleza aí é só preencher o formulário no outro e-mail que você vai usar que dá certo mas é isso tamo junto brigadão abração para vocês até a próxima valeu falou se fui e aí